Olá, meus parceiros e parceiras aí do canal do Tavinho, vamos aí aos palpites do dia 4 de setembro de 2024. Amanhã que é dia da borboleta, dia do coelho e também o dia do avestruz. E o coelhão já veio, aliás, dois, né? Dois coelhos. Agora às 18 horas, né? Mas como amanhã é dia do coelho, né? E amanhã também tem federal, então tigre e avestruz. Então talvez seja uma ótima fazer aquele palpitão, né? Tigre e avestruz, coelho, borboleta e burro. Quem sabe? 915, 80, 42 e 376 aí do pavão. Tá aí algumas duplas, borboleta e avestruz, borboleta e coelho, coelho e avestruz e tigre e avestruz. Amanhã as dezenas dominantes 0440 0044. Borboleta, coelho, avestruz, cavalo e vaca. Tá aí três milhas boas para jogar em vestida e tá aí algumas centenas. Minha vinda amiga Sônia, tá achando que vai vir burro agora na colônia, é? Eu tô jogando um burrão aí com as 110. Tá aí alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. E nos grupo, ó, borboleta, coelho, avestruz, tigre, macaco e cachorro. E agora eu vou de borboleta com 89, 15, 61, 10 do burro, 80, 42 do cavalo, 23, 76 do pavão e 4, 1, 65 do macaco. Sempre bom julgar o valendo duque. Forte abraço a todos aí e boa sorte! Tchau!